Sem a criação do município, em 24 de março de 1880, desmembrado da Vila de São Paulo de Piratininga, não haveria o passo municipal da cidade de Guarulhos. Antes de instalar-se na Casa Branca, bairro Bom Clima, o passo municipal esteve na rua Dom Pedro II, rua 7 de setembro e na Praça Getúlio Vargas. Em 1976, instalou-se na antiga Casa Sede da Fazenda Cocás. A sede do Poder Executivo de Guarulhos, bem como os frequentadores do Parque J.B. Maciel, desfrutam da paisagem urbana guarulhense, da corrente de vento sudeste e do lindo pôr do sol. Legenda por Sônia Ruberti